Olá, tudo bem com você? Eu sou Yara Negrete do blog Aulacanto.com. Bem, eu estou aqui hoje porque eu vi que muita gente tem problema em alcançar as notas, o alcance vocal é isso, tanto notas graves quanto notas agudas, as agudas principalmente. Bom, se você realmente quer saber a respeito disso e eliminar esse problema da sua vida, fique comigo até o final deste vídeo e nós vamos juntos resolver este problema. Você vai ter um melhor condicionamento da sua voz, um alcance vocal muito melhor e com dicas e exercícios muito simples, coisas que em poucos minutos vão fazer diferença e que em alguns dias você vai se surpreender. Bem, vamos então à nossa prática. A primeira coisa que você vai fazer são alguns bocejos, podem ser uns 10 a 15 bocejos. Sabe aquele bocejo de que você está com sono, querendo ir dormir? Então, bem profundo e tranquilo. Então, essa é a primeira dica que você vai fazer este exercício. Depois, nós vamos trabalhar a nossa parte abdominal, essa parte de baixo, para fortalecer o apoio para as notas, com leves tossidinhas. A barriga entra. Nada exagerado, tá? Faça umas 20 tossidinhas. Nós vamos fazer, depois, exercícios com tru e brr, tá? Se alguém tiver dificuldade, no brr, ó. Só segurar aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Respirou. Inspirou. Umas 20 vezes. É bom porque massageia as cordas vocais também. Vamos fazer um outro exercício que você vai mover a sua cabeça para a direita e esquerda, como se fosse um não, rapidinho assim. E fazendo isso também. Para relaxar a sua musculatura do pescoço, porque faz parte do canto. Vamos fazer um outro, em que você vai subir os seus ombros e fazer o seguinte. Nota de grave para agudo e de agudo para o grave. E baixando, você vai dobrar os joelhos levemente. Então, vai ser assim. Eu vou explicar para você ver como funciona. Isso trabalha também o assoalho pélvico. Então, é um exercício fantástico para você fazer. Agora, vamos a um exercício bem prático, com um áudio, que você vai praticar. Tá? Tanto meninas quanto meninos, cada um na sua oitava. Vou fazer um pouquinho de cada um para vocês entenderem como funciona. Meninas. Mais um. Meninos. Então, esse é o exercício que vai ser feito por você. Bom, então, essa é uma rotina que foi criada para você fazer todos os dias, ou à tarde, ou à noite. E vai ter mais, hein, gente? Mas já vai fazendo isso, que vai fazer muita diferença para a sua voz. Bom, já que eu falei de surpresa, de presente, então, gente, é o seguinte. O app Aula Canto, exclusivasso para as plataformas Android e iOS. Você vai poder se inscrever e entrar na minha lista VIP. Vão ter bônus e outras coisas muito legais no futuro. Bom, é o seguinte. Esse app tem ali, logo que você coloca na posição paisagem o seu tablet ou celular, você tem um teclado virtual de presente para você praticar os seus exercícios, melhorar a sua afinação e tantas outras coisas. Você vai ver como é bacana. E de presente, também, eu vou te dar um free pack, que você tem ali exercícios muito legais, sendo que um deles eu chamo de 4 em 1, que é um exercício mega efetivo para a sua voz. Você vai ver que prática bacana você tem, além de vídeos explicativos em cada exercício. Tem áudios extras que você vai ver sobre técnica vocal, você tem depoimentos, você tem vídeos de técnica vocal também e dicas. Gente, tem muita coisa. É um app muito completo. Então, se inscreva nesse app para fazer parte da minha lista VIP. Ah, não se esqueça que o áudio destes exercícios que nós fizemos, este final, no caso, o áudio está no final deste vídeo para você praticar. Olha que bacana também, né? Então, é isso, minha gente. Quem gostou, pode dar um like, deve dar um like e também compartilhar nas suas redes sociais. Porque é assim que a gente valoriza o trabalho de um profissional, não é? Então, dá um like aí que eu vou ficar muito contente. Deixe o seu comentário também, se você tiver alguma dúvida. Quem quiser, pode compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas interessadas neste assunto também vejam este trabalho. E, é claro, inscreva-se no meu canal para saber todas as novidades. Então, é isso. Um grande beijo para você e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo para você. 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 E aí